Fala galerinha do YouTube, beleza? Estamos aqui com o Up TSI, né? E o mesmo veio da defeita aí, ó, no ar quente. O ar quente, ó, são aquelas duas mangueirinhas que entram lá, ó, pro carro, tá? Uma que vai e a outra passa lá dentro na colmeia, lá que tem lá dentro do carro, que nem um radiadorzinho, um mini radiador, e ela volta ali, tá? Ou vice-versa, ou ela entra lá e sai por aqui, ou ela entra ali e sai... Tanto faz, não importa, tá? Daí, no caso ali, ó, são aquelas duas abraçadeiras lá atrás. Tô aqui com a lâmpada ali, né, clareando pra vocês lá, certo? Vou mostrar pra vocês como que faz o serviço. Aqui, ó, como que a gente sabe que tá vazando a colmeia? Vazou no pé do cliente aqui, ó, tá certo? Tá vendo esse manchadinho? Vazou no pé do cliente, ó lá, ó, uma olhada aqui, tá vendo? Ó, acho que tá até meio seco já. Mas ele vazou aqui, tá? Tubulação lá, ó, quer ver? É, aqui não dá pra ver muito. Deixa eu tentar ver se eu consigo achar o... O nosso carinha. Ó, pera aí. Vamos ver se eu consigo mostrar. Mostrar. É, não dá pra ver aqui, ó, tá? Não dá pra ver. Eu achei que ia dar pra ver. Bem apertadinho, tá, ó. Deixa eu ver no... No outro lado lá, vamos ver se... Dá pra ver uma condição melhor. Tá brilhando aqui, mas não é. Ó, não dá pra ver, tá? Mas, o cliente alegou que vazou aqui dentro, certo? E daí ele fica aqui, ó, tá? Fica aqui nesse paninho aqui dentro. Daí, né, vai mostrar. Não dá pra ver nada aqui, não dá. Eu achei que ia dar pra ver alguma coisa, não dá. Mas vai mostrar pra vocês aqui, ó, a retirada de como fazer. Eu não tenho nada desse carro. Daí eu falei, eu vou filmar. E vou mostrar a parte da retirada aqui do filtro, tá? Aqui vai ter uma mangueirinha aqui, ó. Ó, pra você desencaixar, ó, tá? Até que é simples, você vai puxar aqui, ó. Ele vai desencaixar, certo? Só que daí lá, vai ter uma abraçadeira aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vamos baixar um pouquinho mais aqui. Olha lá, pedacinho da abraçadeira ali, tá vendo? Aí você vai vir com palicatinho, bomba d'água. Eu falo bico de papagaio, mas... É bomba d'água. Olha lá, vou tirar ali, ó. Certo? E agora, puxo, olha lá. Puxo o filtro. Ó. Certo? Ó. Saiu. E agora que não está, vamos ver se não consegue focar agora lá nas abraçadeiras lá, ó. Eu não sei se vai dar pra filmar pra vocês lá, porque o lugar é apertadinho, tá? Olha o motor desse carro, ele é pequenininho. O motor em si, ele é pequeno, mas também, olha só. Os caras utilizam todos os espaços que tinha pra fazer, né, o motor. Vamos ver agora se não consegue filmar lá, focar lá, ó. Tá vendo? Ó. É lá que não é precisa. Tá vendo? Aquelas duas abraçadeiras lá, ó. Alegaram que não tinha um alicate, né? O cara levou na concessionária. Alegaram que não tinha um alicate lá, uma ferramenta específica, pra trocar o ar quente do carro. Ó, daí ele falou, Ivan, tem como anular? Tem, tem sim, vamos anular. Daí vamos tirar aqui, ó. Olha só. Nessas horas, é bom ser magro, porque a mão entra em qualquer lugar. Ó. Olha só. Tá vendo lá? Ela vai soltar aquele... Ó. Aquela abraçadeirinha lá, ó. Ó. Topo. Oi! Vem aqui. Oi! Tem que magro de rio, ó. Tem que... Olha aí, ó. Tem o cabelo aqui. Ó, apertei. Tá vendo? Ó, apertei, agora puxa a mangueira, ó. Pera aí. Ai. Com uma mão só, tá apertado, velho. Ó, vou deixar na segunda posição aqui, o alicate, ó. Deixar na segunda posição, pra fechar... Aí, opa. Pra fechar mais, né? Ó. Aí. Vamos ver agora. Ó. Escapou. Ó. Ó, apertei. Tá? Ó, agora eu vou... escapou, nossa a mangueira tá original ali né, a mangueirinha tá bem, quando eu geralmente aperto a abraçadeira eu dou uma rodadinha na mangueira, só que como eu tô com o lugar aqui bem apertado, daí não dá pra ó, eu peguei a abraçadeira ó, apertei ó, só que peraí, com a mão, se o cara for meio gordinho aqui já, ó, ó lá, eu apertei ó, tá solta a abraçadeira ó, eu vou tentar jogar ela pra cá, vamos ver se eu consigo, ó, escapou, deixa eu virar o alicate, posição do alicate, eu achei que ia ser mais fácil, mas eu vou mudar só a abraçadeira de posição, vou trazer ela pra cá, será que eu consigo? e aí, já passou nessa situação? deixa assim no comentário aí, se você já teve uma situação parecida, que não entra chave, olha, desse lado aqui é impossível, não dá, tem que ser aquele ladinho mesmo ó, pra trazer o alicate pra cá, ó, que é o mais complicado nossa, tá virando ela tá virando ela Deu demais Tá o que? Um sete a um já, policate Ó Tem que pegar em cima, tem que pegar embaixo Agora peguei, só que O alicate, a outra parte fugiu da minha mão Pera aí Ó Tá aí Ai Quando solta a outra parte do alicate Daí Tá de novo Ó pessoal, não vou dar pausa Quem quiser assistir Daí assista, tá? A saga do Do alicate Só pra vocês entenderem Ó Caiu a outra parte de baixo Daí tem que subir o alicate de volta Tchau Ela falou tchau Ó Ela falou tchau O senhor vai gravar aqui O pai tá gravando O vídeo Senta lá no sofá lá Senta lá Você tá com som alto aí Fica atrapalhando meu vídeo Ó pessoal Ó pessoal, aqui ó O senhor quer mostrar o vídeo lá e Ai Caramba Ó Entra lá Ó Nossa, se eu falar pra você que tá Tá rodando a mangueira Tá rodando a mangueira Olha, você viu Tá rodando a mangueira Ou tá rodando O tubo junto, né Onde tá quebrado Geralmente Quebra, mãe Ó Peguei De novo Aí pessoal Ó Nossa Pra apertar ali Que tá Nossa Nossa Que que trava Ó Olha só Eu não consigo puxar o alicate Ó Não vem pra cá Ó Vou puxar a mangueira Saiu Caramba Ó Uma ponta Mas tirou Deixa eu mostrar pra vocês Ó Olha só Olha lá Tá vendo Essa ponta aqui ó A gente tirou Eu achei um caninho aqui ó Ó Só com o caninho Tá pouquinha coisa Folgada aqui ó Tá vendo Ó Esse aqui vai ser o nosso Anulador Ó O nosso anula É ar quente Só que daí ó Tá um pouquinho maior ó Tá vendo ó Não tá dando pega aqui ó Então Ó E lá o tubo Eu achei esquisito Eu achei esquisito que o tubo rodou lá Deixa eu ver Não rodou Rodou só a mangueira mesmo Ó Então ó O que acontece aqui ó Só pra vocês entenderem Eu vou tentar fazer assim ó Só pra Vamos ver se vocês vão conseguir compreender Eu vou tirar essa mangueira daqui Tá Mas peraí Deixa eu fazer primeiro Vou tirar as duas pontas Daí vocês já vão entender ó Ó Vamos anular Eu vou tentar travar ele aqui ó Pra ele não escapar pra lá Ó Pra mim ficar focado lá ó Tá vendo Ó Vamos ver se eu vou conseguir Tá meio tortinho aí pessoal ó Assim é o normal tá Vai ficar meio tortinho de lado aí Mas eu acho que todo mundo vai compreender É a única posição que eu tenho Pra deixar o celular parado aqui Ainda tá me atrapalhando mas Eu vou tentar fazer assim pra ver Já tirei uma Agora eu vou tirar a segunda ó Vamos lá Na segunda ó Tá O espaço é É limitado aqui Igual eu falei pra vocês O carro é pequeno O motor é pequeno Mas o carro também é pequeno Tá Daí não Não tem espaço Não é um carro grande com motor pequeno Ó Olha lá Soltei Ó Quer dizer Afrouxei né Agora ó Geralmente você faz ela vir pra trás ó Só Ó Que A danada não passa Ó Ó Ó Vou encher a mão Tá o celular aqui ó Pra puxar ela Pra puxar ela Tá vendo Não vem Daí eu vou tentar puxar a mangueira igual eu fiz com a outra ali Ó Tá vendo Não vem a abraçadeira Não vem nada Vou puxar a mangueira Rapaz Chegando a cãe Brano E não vai Vamos lá de novo Peraí Ó A aricate tá Ó Tá vendo Ó Que braçadeira Filha da mãe que inventaram Que braçadeira Filha da mãe que inventaram Escapou Escapou Peraí Vamos de novo lá Olha aqui pai É aqui onde tem É aqui onde tem Casa de Estratar Ó Deixa eu ver Olha pra mim Olha aqui É aqui onde tem Estratar É mesmo Igualzinho É É É É Não sei não É É É É É É É É ah 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 10 uh pera aí caiu até aqui ó mas eu soltei perdi um quilo da magreza ó tá vendo lá? olha só ó olha só a proeza que a gente vai fazer eu quero mostrar pra vocês ó, olha só pera aí, tô fazendo isso aqui pra vocês verem ó, essa mangueira aqui ela vai lá ó, vem aqui e morre aqui tá vendo ó ela vai lá pro ar quente certo? essa daqui opa essa daqui ó ela vem aqui no Tzinho e vai lá no ar quente né? vai e volta daí o que eu vou fazer? eu vou arrancar aqui ó a abraçadeira e vou conectar essa ponta aqui certo? ou seja, ela vai fazer o desenho lá embaixo vai voltar e vai vir aqui e essa pecinha eu guardo pro cliente ele guarda o dia que ele quiser arrumar o ar quente lá dentro lá daí ele vai e volta a funcionar certo? vamos pôr em prática agora que a teoria é uma a prática é outra né? não é assim? tem defeito que dá e só na prática só na prática que você vai saber se a teoria é real ou não tem teoria que foge daí você tem que ir na prática tá? do do defeito ó então vamos lá vamos tirar essa aqui ó tá? essa aqui vai ficar aqui não vai atrapalhar agora essa aqui né vai ter que tirar aqui ó agora ó vamos ver ó olha só ó tá vendo? aqui tá fácil pra me puxar ó saiu ó essa pecinha aqui ó a gente vai devolver pro cliente essa aqui vai ser dele e agora essa daqui ó essa daqui olha só essa daqui que tava lá opa minha lâmpada caiu peraí ó essa daqui que tava indo lá no ar quente lá dentro lá ó olha só ó essa daqui que tava indo lá dentro no ar quente né ó agora essa daqui ó ó ela vai encaixar aqui ó certo? ó então vamos lá vamos encaixar tá? isso aqui se chama né só virar a braçadeira pra cá ó vamos virar a braçadeira que é a braçadeira ó olha só ó a braçadeira ó olha só não ia soltar nunca ó olha só ó ó tá vendo? ou ela tá colada ou é a original da mangueira vamos ver? não é possível os caras não iam colar essa mangueira aqui ó ó tá vendo? tava colada ó não ia sair nunca você viu? ela colou pegou fez união não corra ó então vai ficar lá então aí tava certo? não tava a braçadeira? ficou errado? mesmo jeito? acho que eu que não fiz e depois voltei no mesmo lugar ó ó pra cá certo? aí ó agora ela vai entrar aqui ó olha só ó ela vai jogar ela pra trás primeiro ó era o que eu queria fazer isso aqui lá pessoal ó queria jogar ela pra trás e depois deixar a mangueira solta não consegui vocês viram que tava bem colado né agora eu vou jogar aqui ó ó olha só aí pronto agora ela vai fechar aqui ó ó aí certo? aí ó anulação sem gastar um real só que no caso eu vou ter que devolver pro eu vou ter que devolver pro pro meu fornecedor a pecinha ali que eu peguei porque só que foi menor né foi menor que o normal menor assim o o diâmetro ali por isso que não deu pra usar ó aí pessoal ó anulado o ar quente nossa ficou preto lá dentro ó anulado o ar quente ó lá ó tá a própria mangueira lá ó tá vendo ela tá essa tá indo e tá voltando nessa aqui ó e o ar quente lá ó tá desligado perde o valor do carro quando eu desligo o ar quente? não ar quente em Sorocaba ar quente no Brasil o Brasil é mais quente que calor o ar quente ele é somente a água que entra dentro do sistema e volta agora você anular um ar condicionado do carro aí é mancada porque o ar condicionado do carro ele agrega valor do carro entendeu? já o ar quente meu se não funcionou ou funcionou ou não funcionou a pessoa não tá nem aí a não ser aquele friozinho mas um friozinho a cada uma vez por mês né na verdade mais ou menos assim se for contabilizar é pouco frio pra bastante calor tá certo? ou seja tá anulado nós vamos colocar a água agora tá? no sistema e nós vamos ver se o sistema vai segurar aí certinho tá? mas é pra segurar sim tá pessoal? vamos colocar aqui ó vamos usar um aditivinho que a gente tá usando que é um aditivinho ó o anular quente aqui tá vendo? só que ele é um pouquinho mais fino então eu falei ah manda isso aí mesmo se não tem outro manda pra nós ver tá? deu certinho de conseguir ir lá com a mangueira deu sobra de mangueira certo? então bateu legal vamos colocar o aditivo vamos funcionar ele pra ver tá? e vamos ver como vai funcionar eu vou dar uma pausinha só pra pegar o aditivo lá e a água ó pessoal aqui nós estamos usando esse aditivo aqui ó paraflu tá? daí no caso aqui ó ele é concentrado tá certo? daí a gente vai colocar ele eu coloco sempre o aditivo primeiro por quê? eu coloco sempre dois primeiro e depois eu completo com a água tá? porque a na hora que você vai colocar a água primeiro ou o aditivo junto tá? daí você não consegue colocar o deixar o aditivo trabalhando dentro do sistema legal daí eu sempre eu acho dessa forma melhor coloco o aditivo primeiro daí ele falou assim oi Ivan o carro apitou apitou será que queimou junta? o que acontece? o carro tava vazando água ele apita lá no painel por causa desse sensor ó que fica aqui ó no reservatório tá? lá dentro tem uma boinha e daí ele indica que o sensor de temperatura não que tá fervendo o carro indica que o carro tá com baixa com baixo nível que a mesma lâmpada de temperatura alta é a mesma do do sensorzinho de nível aqui do up tá? que é mesmo do do polo do do golfe tudo o mesmo esqueminha aí ó daí dá uma olhadinha embaixo do carro pra ver se não tá vazando porque a gente não sabe como que é o histórico né? mas ele falou que só tava vazando água lá dentro do carro mesmo e daí por isso que ele queria anular o ar quente tá? a gente vai vamos ligar vamos ver como vai funcionar o sistema ó vou colocar outro aditivo tá? eu deixo dois no sistema ah ficou um pouquinho mais forte não tem problema tá? isso aqui não não vai corroer as peças do carro isso é quem fala isso é mito agora você vai completar com água depois ó aí ó coloquei dois tá? o importante é você colocar os dois aditivos ó tá? coloquei os dois e agora vai colocar agora vai colocar água aí ó a água a água é simples tá? a água ela não tem esse negócio de ah essa água aqui é melhor a água ela sendo desmineralizada já é top tá? não tem problema agora o aditivo é que manda ó vamos lá opa acho que eu enchi demais olha lá deixa eu ver onde eu posso tirar o ar aqui do sistema pra gente abaixar essa água aí as mangueiras já é fininha né? ó falaram no comentário ó aperta a mangueira não desloca a água e por que que ela abaixou agora né? tava aqui em cima ó você aperta a mangueira ela desloca o ar automaticamente logicamente ela não faz abrir a válvula mas ela desloca a parte que tá a bolsa de ar né? ó eu vou ligar ele com o reservatório aberto e nós vai ver o funcionamento dele aí como que vai ser não sei se deixa eu ver aqui vou ligar aí pra ver ó ó pessoal o trabalho do motor tá legalzinho ó sereno né tá esse barulhinho de aspiração aí ó mas é porque tá sem o filtro aqui tá ó ó ó ó pessoal aqui ó tem um vou mostrar pra vocês ó vamos ver se vocês vão se me pegar ó ó aqui pode ter uma um vício de corrosão ó tá vendo ó ó eu vou tentar não apoiar no motor pra mim não tremer junto com ele ó mas aqui ó ó ó ó ó tá 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 com um sinalzinho de corrosão de corrosão aqui ó daí vou falar pra ele acompanhar pra ver se vai se manchar mais agora daí a praticamente tá tá vazando deixa eu tampar aqui vamos tirar o ar do sistema aí primeiro que a válvula só vai abrir a hora que der 90 graus daí ela abre e a hora que ela der 90 graus daí a gente fica de olho na ventoinha que ela vai dar aquela 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 forçada primeira que é onde que tem ar no sistema e não concluiu a abertura dela legal daí né vai fazer a acompanhamento dela aí vou dar uma pausa só pra não ficar mais vai ficar praticamente isso aqui ó até dar uma esquentadinha lá no painel lá ele mostra pra mim os graus ali ó ó lá 55 graus já ó tá tava com 33 parado aqui agora tá com 55 tá vou dar uma pausa aí ó pessoal aqui uma coisa que vale a gente dar bug no cérebro quando a gente fala isso ó essa mangueira aqui ó ela tá quente ó ó mangueira quente essa aqui do lado ó gelada ó certo quer dizer que a válvula não abriu ainda certo daí olha lá 90 graus o carro já tá com 90 graus certo e por que que essa mangueira aqui ó ela ainda não tá quente tá porque o motor ele tem a válvula termostática pra ele segurar os 90 graus tá do motor ele segura 90 graus quando der 90 graus ele vem abrindo a válvula só que na hora que ele abre a válvula a água gelada entra daí na hora que ela passa a água gelada ela fecha daí ou seja aquela água que entrou vai esquentar com os 90 graus ela vai abrir de novo daí ela vai ficar abre e fecha abre e fecha abre e fecha quando essa água circular todinho o sistema reservatório radiador aí ela fica aberta o tempo todo porque a água que tá chegando é sempre é toda ela tá 90 graus e daí ela vai começar 91 92 93 94 lá no 98 100 graus ela liga a ventoinha liga a ventoinha aquela água começa a cair e cair quando chega no 90 graus ela fecha e aí automaticamente o motor manda desligar a ventoinha certo ou assim tá na pista daí você pega uma ladeira né e o motor tá com a válvula aberta 90 graus aí começa a ventilar muito aqui na frente começa a entrar muita entrada de ar a válvula fecha pra não aquela água gelada não tirar toda a temperatura do motor tá certo e aí eu tava estudando mais a parte nessa fase aí do que às vezes a pessoa pergunta assim ó Ivan eu ando sem válvula termostática tem algum problema o que acontece quando você pega ar gelado e o motor já tá quente você pega aquela aquela pista e fica refrigerando muito o motor o que acontece lá no pistão o pistão tá quente não tá o pistão dilata ele tá quente lá dentro e daí a camisa pega a temperatura fria em vez da camisa dilatar junto ela fecha e aí o pistão come camisa come cilindro né que eu falo camisa cilindro pra mim é tudo a mesma coisa daí ou seja ele come o cilindro e aí começa a bater saia porque andou sem válvula termostática começou a fechar a saia porque a saia é a parte maior do pistão e aí ela comprime a saia a saia começa a ter desgaste prematuro por causa de andar sem válvula tá certo uma explicação aí lógica do porquê que não pode andar sem válvula termostática tá certo o pistão come saia e aí automaticamente come a camisa na fase fria porque esfria a camisa demais e o pistão continua quente por causa da explosão que tá sendo queimada ali o tempo todo tá certo então o pistão ele alumina segura a temperatura ele na hora que esquentou já esquenta e a camisa recebe o frio da ventilação da água refrigerando a camisa pra depois chegar no pistão mas nesse delezinho aí de esfriar a camisa esfriar o pistão ele já comeu a camisa tá certo daí é é desgaste precoce aí que fala beleza tão esperando aqui ó ou seja vamos ver ó tá fria e aqui já tá bem quente ó ó aqui não dá pra segurar mais ó tá quente e aqui tá frio ó tá ou seja a válvula não abriu e às vezes nem vai abrir eu tenho que desligar agora vamos ver com a temperatura lá ó lá 90 graus ainda daí o que eu faço ó eu desligo agora ó tá eu desligo o carro e só tirar a chave que esse carro que eu não conheço como que é vai que dele sobe o vidro sozinho então eu tenho deixando esse check aqui ó daí ó o que acontece agora ó eu vou apertando aqui ó as manguinhas tá bem dura tá ó lá você vê que tá tendo retorno ó tá ficando vermelhinha aqui ó porque eu tô apertando aqui com a mão ó aí vamos ver se eu consigo tirar a pressãozinha bem pouquinho ó por aqui ó ó A dureza está espirrando tudo. Eu achei que ela já ia vazar um pouquinho mais, mas não foi o que aconteceu. Vamos ver. 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 tampa aqui, mas essa tampa aqui é chata pra caramba pra brincar chegou, tá vendo? vamos apertar a mangueira aqui pra deslocar, agora esquenta a mangueira ela desloca e todo o ar vai sair aqui, tá? massagem cardíaca ó nossa, essa aqui tá quente essa aqui não dá nem pra relar a mão parece que esquentou um pouquinho ó, aqui já parece que já normalizou vamos tentar abrir a tampa deixa eu ver onde tá o nível ó, o nível ó, desceu aqui embaixo, tá vendo? tinha colocado aqui em cima e desceu aqui, ó tá bom opa deu umas bolhas de ar ó, tá lá perto do mínimo, tá? tá bem aqui, ó margem, ó eu acho que dá pra abrir aqui já, vamos ver aí, ó deu, ó tá vendo? ó ó, ó então, vamos abrir aqui só completa, tá? só completa com água toda vez que mexe no sistema no outro dia é obrigatório você dar uma olhadinha, tá? porque vai dar uma baixadinha de água toda vez que mexe no sistema amanhecer você vem dar uma olhadinha vai tá mais um pouquinho mais baixo daí vamos colocar a água aqui que tá no cantinho ó vamos completar o nível e vamos esperar agora a ventoinha ligar tá? ó pronto acho que já bateu lá até um pouquinho mais no máximo e vamos deixar ele ligar a ventoinha aí pra ver, tá? deixa eu ligar a ventoinha duas vezes tá? automaticamente já vai tá certo o nosso sistema aí tem que dar essa atenção, pessoal aqui, ó eu tô mostrando pra vocês aí o vídeo isso aqui, ó se eu não tô gravando eu tô fazendo a mesma coisa que eu não tô gravando mas vai ser um pouquinho mais rápido, vai mas é é a mesma demora dar atenção esperar esquentar e tal por isso que não dá pra fazer o serviço escorrido senão você vai pegar um um trampo daí você libera o cara daqui a pouco o carro ferve você tá lá fazendo socorro na rua e é uma coisa que você podia tá tranquilinho né? sabendo que foi liberado tranquilo o carro daí, ó olha lá a água circulando, ó ó e aqui, ó olha o aditivo que legal, ó só dá pra ver com lâmpada aqui, ó vamos ver? não vai caber aqui embaixo mas o aditivo tá ali, tá vendo? ó olha lá, ó ah, e uma mangueirinha aqui da alta, ó eu tava olhando, olha só ó essa aqui, ó é bomba de alta, né? daí aqui, ó olha o corte isso aqui, ó ó olha de lado ó lá ó o V que criou aqui, ó tá vendo? aquela tampa ali, ó tá pegando aqui e dando esse atrito aqui, ó ó tudo legalzinho lá ó a mangueira quente agora subindo um monte de bolsinha de ar aqui tá vendo, ó vamos ver se dá pra lá ó tá rosa, tá passando líquido, ó a hora que saiu rosa é que passa o ar, ó tá lá, ó tá apertando a mangueira aqui, ó vamos esperar ligar ventoinho aí pra ele, tá? ó ó pessoal passou já uns 15 minutinhos a mangueira aqui tá quente a mangueira aqui tá quente o radiador lá tá quente coloquei a lâmpada lá pra gente ver a ventoinha acionando, ó tá? a hora que ela acionar ali, né vai vir ela ligar a colmeia dele já tá quente, tá? a gente coloca a mão lá, ó e coloca a mão na colmeia ali onde tá o alumínio lá, ó tá quente também ou seja, tá circulando água legal, né? se a válvula não abrir ela nem circula o radiador, tá? no caso ela tem que abrir pra água circular no radiador ó tá quente, tá quente daqui a pouco já liga e ali, ó olha que legal no painel do carro fica toda a vida 90 graus, ó tá vendo? 90 graus só que na verdade tá aí no 97 98 já se ele passar disso daí já mostra 100 lá no painel, tá? vou esperar ligar a venturinha aí eu já mostro pra vocês ó pessoal demorou mas ligou bem um gazarinho, ó tá vendo? ó tá rodando meu prato só que é normal ah, esse aqui é o TSI, tá pessoal? acabei esquecendo de falar pra vocês aí não sei se eu falei esse aqui é o TSI já por isso que ele tem essa parte aqui já, ó né que já vai lá pro turbo compressor ó ó ligou a venturinha embaixo do carro, ó não tem índice de nenhum vazamento uma gotinha ali, ó tá vendo, ó que pingou só ela também depois a gente vai conferir ali embaixo e vai olhar pra ver mas sim tipo aparentemente né criou pressão nas mangueiras ligou a venturinha uma coisa que eu tô percebendo aqui não joga vento pra cá eu vou dar uma analisada que eu já falo pra vocês o que que é ó pessoal tem a função PWM e ela aumentou agora, ó olha lá ela aumentando, ó ó e começou a ventilar agora na minha mão aqui, ó eu já ia pesquisar pra ver se era problema mas não é, ó tá vendo, ó aumentou ó eu dei uma aceleradinha ela aumentou a carga tipo PWM tipo ventilador de teto lá que você regula aumenta e diminui, sabe o módulo que faz na verdade ó agora tá ventando, ó agora dá pra perceber o barulho da ventilação ligada agora ó ó ó ó ó Tchau, tchau. E lá dentro tá no 90 graus ainda, tá? Nossa, vai 45 minutos já. Não apitou nada de temperatura, certo? Ficou 90 graus. Ó, parece que o barulho tá diminuindo, perdendo a carga, né? Tchau. 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 Tá vendo? Ó, bate a mão e no paro ó. Ela roda bem lentinho ó. Legal. Contraída bem inteligente, né? Passar uma água aqui, agora deu uma vazada de água hein? Tá, se tiver o cabeçote ruim, as mangueiras ficam grossas ó e aqui tá tudo murchinho agora ó. Eu já abri o sistema aqui, beleza? Deixa o like aí, forte abraço, é nóis, sucesso. Espera ligar umas duas vezes a ventoinha e show de bola, é nóis, sucesso, fica com Deus, deixa o like.